As principais pesquisas de emprego indicam que houve uma melhora, ainda que gradual, das condições do mercado de trabalho no fim de 2019. De acordo com a PNAD contínua do IBGE, a taxa de desemprego alcançou 11% da força de trabalho em dezembro passado, correspondendo a 11,6 milhões de desocupados. Algumas evidências contidas nos números indicam uma perspectiva mais favorável nos próximos meses. Preocupa, no entanto, a maior expansão relativa verificada em posições associadas à informalidade, como os trabalhadores por conta própria e os sem carteira assinada. No entanto, a recuperação dos empregos com carteira assinada, ainda que tímida, é um sinal positivo. Outra evidência de melhora das condições de emprego na economia diz respeito à situação dos desocupados, subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e desalentados. Esse contingente de pessoas vem diminuindo gradativamente ao longo dos meses, indicando maior capacidade da economia em absorver esses trabalhadores. Nos 12 meses encerrados em dezembro de 2019, foram gerados 644 mil postos de trabalho na economia, considerando o saldo entre admissões e desligamentos. Apesar do pouco tempo de vigência da nova lei trabalhista, é possível identificar a influência de novas modalidades de contratação previstas na legislação, como o trabalho intermitente e parcial, sobre a criação de vagas formais na economia em 2019. Foram criadas 138 mil e 500 vagas formais a mais em relação a 2018. Deste total, 23% ou 31 mil e 800 vagas foram provenientes do trabalho intermitente ou parcial. Trata-se de um resultado expressivo e que tem tendência de alta nos próximos anos. Para concluir, é importante avaliar os efeitos do coronavírus sobre a economia. É fato que os economistas já começaram a revisar as projeções de crescimento para o mundo em 2020. Para o Brasil, trata-se de um risco relevante por conter a velocidade de recuperação da economia e, consequentemente, limitar a redução da taxa de desemprego.